Finalmente eles deram daqueles beijos de cinema Ficou meio apaixonada Tá pra ficar apaixonada? Tá Eu tô bastante Resta saber se esse romance vai ter final feliz Muita gente pergunta qual a diferença entre um beijo apaixonado e um beijo normal Acho que, sei lá Bom, vou descobrir agora e falo pra vocês Hoje, depois de carcereiros Um beijo apaixonado ele tem gostinho de... O que você comeu? Chipados Imperfeitos Um para o outro O que você comeu?